O apresentador Luciano Huck já tem data para deixar a TV Globo e iniciar campanha para a eleição presidencial em 2022. Ele se filiará ao Democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Conforme a publicação, Huck teria escolhido até mesmo um nome para se tornar seu vice na chapa presidencial, na corrida presidencial, Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul. De olho em 2022, Luciano Huck foi aconselhado por aliados a dar uma guinada à direita em alguns temas de costumes, a exemplo da legalização das drogas e do aborto. A gente vê pelos discursos dele nos últimos 10 anos, ele vai onde a maré vai. Você pega aí na internet, o Luciano Huck tem fotos com absolutamente todos os políticos que você imaginar, todos os agentes aí, alguns controversos envolvidos em esquemas de corrupção, como os irmãos ali da JBS, e a gente vê o pêndulo dele variando de acordo com a maré. Então agora parece que ele sentiu que alguma maré conservadora começa a se estabelecer de alguma forma, ainda faltando muitos elementos do real conservadorismo, lá de Edmund Burke, mas isso é outro assunto, mas uma maré começa a andar, a fomentar esse debate conservador no Brasil, e aí você vê que ele prontamente já começa a mudar o discurso. Isso aí mostra, ainda mais entrando num partido como se realmente concretizar isso que nós imaginamos, que está sendo aí explorado dele ir para o DEM, é a cara do DEM é isso, a gente vê quem é a figura principal do DEM, Rodrigo Maia que pega um discurso no microfone, enaltecendo um pedido de impeachment de uma presidente, de um partido profundamente corrupto, e pouco tempo depois está de mãos dadas, de namoro, casamento marcado com essa mesma gente. Então o Luciano Huck, eu acho que ele já vai, se ele decidir isso, ele já vai sair no limbo, sem agradar a direita, sem agradar a esquerda, como é o caso de personagens hoje patéticos como o Rodrigo Maia.